Passo aqui ó, quase todo dia, na beira Rio, facinho de achar, aqui ó, oxi-aço. Passo sempre e fiquei imaginando o que é oxi-aço trabalho, será que ela vende aço? Será que ela trabalha com metal? Não! Entra comigo e vê a quantidade de coisas, de itens que você encontra dentro do oxi-aço. Vem conhecer comigo, como eu fiz, eu entrei e conheci e fiquei impressionado com a quantidade de coisas que tem aqui dentro. Vamos lá? Dá uma olhada nas imagens e eu volto conversando com o Elimuth, já já, que vai falar um pouquinho da história do oxi-aço. Tem tempo e tradição aqui, hein? Confiabilidade total, vamos lá! Vocês viram as imagens? Eu sempre falo isso, mas é verdade, as imagens dizem tudo, né? Quanta coisa bacana que você encontra aqui dentro do oxi-aço e a gente passa aqui, todos os dias não tem noção da quantidade de coisas. Vamos falar um pouquinho, primeiro, então a gente vai desde o mecânico aos hospitais, é isso mesmo? Todos esses ramos? Exatamente, exatamente. O que o cliente precisar, seja hospital, siderurgia em geral, ele pode procurar aqui na oxi-aço, que ele vai encontrar aqui. Com relação a equipamentos, não é isso? Com certeza, com certeza. Todo tipo de equipamento, ferramental, EPIs também, ele pode vir, com certeza ele vai encontrar. É isso aí, dá mais um pouquinho de olhada nessas imagens e o Elimuth volta aí com uma mensagem de final de ano bem bacana que o oxi-aço preparou para vocês. Não sai daí não, hein? Até já! O ano de 2016 está acabando, talvez você não tenha tido a oportunidade de passar por aqui e conhecer a diversidade de produtos, EPIs, materiais e ferramentaria que o oxi-aço pode te oferecer. 2017 é o seu ano, 2017 que você obtenha sucesso e que nós possamos também atendê-lo com qualidade e bastante dedicação. Boas festas, esses são os votos que a oxi-aço faz a você, nosso cliente amigo.